A Secretaria de Saúde está realizando uma campanha para a atualização do cartão de vacinação contra o sarampo. Neste sábado será o dia D, dia para atualizar o cartão de vacinação e se não estiver tomado a vacina, aproveitar nas unidades de saúde e postos espalhados pela cidade para também já fazer a mesma. Nós estamos agora na segunda etapa da vacinação contra o sarampo, porque a primeira etapa foi para as crianças, até cinco anos, e agora a gente pegou as demais faixas etárias, que a vacinação contra o sarampo se estende desde a criança a partir de um ano de idade, que agora, no caso desses casos que estão reintroduzindo o sarampo no país, até abaixou a faixa etária para fazer a dose da vacina para evitar a transmissão do sarampo, que agora, nesse período de campanha, vacinou crianças a partir do sexto mês de vida. E agora, essa segunda etapa é só para os adultos, que agora, que o sarampo, as pessoas é contemplada com a dose da vacina até 49 anos. Então, as pessoas que têm idade até 29 anos têm que comprovar duas doses da vacina no cartão, e de 30 anos a 49 anos têm que comprovar no mínimo uma. Mas agora se trata de uma campanha de atualização, porque tem aquela que a gente chama de campanha discriminada, porque quando é uma campanha geral, que é uma campanha indiscriminada, todas as pessoas naquela faixa etária são vacinadas. Essa não é uma vacinação de atualização, ou seja, se a pessoa tem a idade até 49 e ele já tem as doses no cartão, ele não é necessário vacinar nessa campanha. Essa semana, no município de Cacuau, uma criança foi constatada com suspeita de sarampo. Nesse sábado, será o dia de atualização da carteira de vacinação e também colocar em dias para quem ainda não tomou a vacina. E agora, a gente já vem vacinando desde o início do mês, com prioridade no adulto agora, e agora nesse sábado, que é o dia 30, é o dia D da campanha para os adultos, que é o sábado, todas as unidades de saúde do município vão abrir a partir das 8 da manhã, com um pequeno intervalo de almoço, mas depois retorna às 13 horas e vai até às 17. Isso para alcançar as pessoas que não tiveram tempo durante a semana nas unidades de saúde para ser vacinada. As pessoas que querem vacinar hoje ou amanhã ou que nos outros dias que não é dia de campanha, essas pessoas devem procurar a unidade de saúde policlínica, Cidade Alta, Centro Norte ou Nova Estrela, que é lá no distrito. Então, em dias normais, sem ser o dia de campanha, é só esses quatro lugares que fazem vacina. Mas agora, nesse sábado, todas as unidades básicas de saúde do município, de todos os bairros, vão estar de portas abertas a partir das 8 até as 17 para alcançar essa população adulta para vacinação contra o sarampo.